Chorrum da Tene é um arraso, porque tem muita coisa que eles negociam direto pra você, você só encontra aqui, não é mesmo? Com certeza, as pedreiras são próprias, portanto você compra direto do fabricante. A fábrica de beneficiamento, que é a maior e mais moderna da América Latina, também é própria. Os nossos granitos nós exportamos pro mundo inteiro, portanto você tem qualidade. E os preços eu não tenho nem o que dizer, são os melhores do Brasil. Não tem atravessador, eles não são revendedores, mármores maravilhosos, pequenos, grandes em qualquer medida. Paginados, peças especiais, mármores da Grécia, Itália e Espanha, a maior variedade, o maior estoque do Brasil. Preço do calacata ouro cremo. Na medida 45,7 por 45,7, 179 reais no metro quadrado da vista, mais IPI, tá com 30% de desconto. Sunny Berge, diretamente da Grécia. Na medida 60 por 60, 179 reais no metro quadrado da vista, mais IPI, com 30% de desconto. Esse é um dos materiais mais nobres do mundo e o preço tá pra arrebentar. Exclusividade da Tene no Brasil, hein? Olha só os granitos lindos, tem o cinza dolomita. Na medida 50 por 50, esse é o comercial, 29,90 o metro quadrado da vista, mais IPI, 29,90 o metro quadrado da vista, mais IPI. É de arrebentar, e o Samoa? Exportação na medida 50 por 50, só 44,90 o metro quadrado da vista, mais IPI, tá muito barato. Baratésimo, você pode correr pra cá, e aqui é a Marquês de São Vicente. Número 23, telefone 3824-6888. E a Virinda de Ibirapuera? 2.934, em frente ao Shopping Ibirapuera. Telefone 5092-2329. Atenê é um arrebento, corre pra cá.